Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, o meu primeiro dia de aula Mas agora eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês lá na minha escola Então se vocês já gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe, seu like aqui no nosso canal Então hoje eu tô indo pra escola, eu vou ir com essa blusa aqui de summer Esse short e o meu tênis Que no caso ele tá aqui Eu vou usar esse tênis aqui verde água E minha bolsa aqui, eu vou levar pra escola, tá aqui, que é essa daqui Essa daqui, gente Então é isso, gente, eu vou chegar lá na escola e vou filmar pra vocês Então se vocês quiserem ver o vlog, vem comigo, vamos lá Gente, agora eu tô indo, eu acho um elevador Pra já ir pra escola, vamos lá Então pessoal, eu cheguei atrasado porque é na escola, mas já tá aqui E agora tem que correr pra aula porque já deu o horário E eu cheguei até pra lá, vamos lá Aqui tem as minhas coisas Tô aqui com o Raga e o Guilherme Ele tá comendo, tá, gente? Por isso que ele não tá falando Gente, quando eu cheguei na escola, qual foi o meu nome? Rabanete Rabanete Porque primeiro eu tinha entendido Zabete O que Rabanete? Não, era Zabeta E agora a gente saiu do intervalo, vamos lá, gente A gente tá aqui com a Bruna, com a Mayra, com a Lara, com o Brian, com o Guilherme, com o Caio jogando, com o Raga Você lembrou pelo menos, né? A Larissa, Lívia e a Ana Agora a gente saiu do intervalo e a gente vai ter mais duas aulas depois do intervalo Aí deixa eu falar com vocês Depois do outro intervalo Gente, o canal é de matemática Começou, era lindo Tá gostando que é uma janela lousa? Então agora terminou a aula, a gente vai pro segundo intervalo Agora a gente vai comprar crepe aqui, gente, você escolheu do que? Escolhi o 3, eu não sei o que é Escolheu o número 3 Acho que é presunto cheddar E eu escolhi de morango e chocolate Gente, crepe de morango e chocolate Vamos de morango, ó Gente, nós vamos ser fitness, subir pela escada Gente, agora a gente tá comendo a batata da menina Tô comendo a batata Busca de fundo, vai, gente Vamos dançar, vai Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá pra morar? Agora a aula de história A Larissa, ela ama história, gente Pois é, gente A gente tá muito embora, né? Peraí, a gente vai ir aguardando as coisas Aê, peraí Não beijo, irmã, né, má? A Larissa, beijo, má A Larissa, beijo, má A Larissa, hoje foi o vlog da minha escola Se vocês gostaram Beijo em vocês Se inscreva no canal Compartilha, comenta Beijo, beijo Eita Entra o vídeo, tchau 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 Tchau